Quatro pessoas foram presas numa mega-operação das Polícias Civil e Militar em São Mateus. A Amanda Maciel é quem tem as informações. Olá, Amanda, como é que foi essa operação? Olá, Cláudia, e a todos que acompanham o Sim Notícias. A operação teve início às seis horas da manhã de hoje e teve como alvo principal o bairro Porto, em São Mateus. A Secretaria de Segurança Pública montou uma mega-operação na manhã desta sexta-feira com a participação das Polícias Civil, Militar e Guarda Municipal de São Mateus com o objetivo de cumprir oito mandados de busca e apreensão. A ação começou no bairro Porto. De acordo com o secretário de Segurança, a determinação partiu do Ministério Público para que fosse feita a operação no bairro. Nós recebemos uma determinação do Ministério Público para que nós fizéssemos a operação ali na área do Porto, área conhecida também como os antigos casarões. Integramos hoje as forças da Polícia Militar, Polícia Civil e a Guarda Municipal do município. E ali estivemos, revistamos todos aqueles ambientes. Ali não encontramos nada, mas havia uma denúncia do tráfico de entorpecentes, de prostituição. Mas em paralelo a isso, cumprimos outros mandados de busca e apreensão no município que resultaram na prisão de quatro indivíduos. A apreensão de droga, estou falando de um quilo e meio de cocaína, pinos de cocaína, maconha. Esse indivíduo acabou fugindo ali no momento da abordagem. Contamos também com o apoio da aeronave, do Notaé, que veio de Vitória Capital para nos apoiar. É uma operação que visa a integração das forças, levando segurança às comunidades de São Mateus. Durante a operação no bairro São Pedro, um homem fugiu pela mata, deixando para trás um quilo e meio de pasta base de cocaína, vários pinos, balança de precisão, entre outros objetos usados pelo tráfico. O secretário classificou como positiva essas operações que tiveram início em 2019 e resultaram numa queda expressiva de homicídios no Estado. Esse trabalho não só de 2023, mas de 2019 para cá resulta nos melhores resultados, principalmente nos índices que impactam nacionalmente, que são os índices de homicídios. Então o Espírito Santo apresenta os melhores resultados 2019, 20, 21 e 22, numa série histórica desde 1996, com os melhores números em termos de homicídios. É dessa forma que a gente trabalha, de forma integrada, unindo todas as forças, sem protagonismo, levando o nome do governo, obviamente, que é quem coordena todo o nosso trabalho, e integrado com os municípios, com os prefeitos. É dessa forma que se faz segurança pública na linha de frente atrás de criminosos, mas também com políticas públicas de qualidade que tirem as pessoas do mundo do crime. Pela primeira vez, a Guarda Municipal de São Mateus participou da operação. O secretário de Defesa Social, Coronel Wagner, destacou a importância da integração. Um trabalho de união, de fortalecimento, de integração, cujo objetivo é levar segurança e proteção à cidade de São Mateus. As políticas públicas necessárias para isso estão sendo desempenhadas pela gestão do prefeito. E a gente entende que, a partir de então, nós vamos ter uma São Mateus muito mais segura e muito melhor para a gente viver. Agora, o que chama a atenção é a participação da Guarda Municipal. Ela está preparada para atuar juntamente com a Polícia Militar, com a Polícia Civil? Nesse momento agora, a Guarda está fazendo o trabalho na área morna dessas operações, mas ainda nesse primeiro semestre, a Guarda vai iniciar todo um treinamento e acreditamos que até o final desse ano nós tenhamos a Guarda Armada na cidade de São Mateus. Um marco histórico para São Mateus, onde nós vamos levar, com certeza, mais segurança e proteção à sociedade. Enquanto isso, nós estamos trabalhando o patrulhamento na cidade, com oito viaturas no período do dia e seis viaturas durante toda a madrugada. Sempre também dando apoio ao lado norte e ao lado sul do Balneário de Guriri, porque é um balneário que é maior que 28 municípios do estado do Espírito Santo.